Você mexeu com a minha vida Foi muito além dos meus sentidos Me despertou pra essa coisa bonita Já meio esquecida de amores antigos Estou falando desse amor apaixonado E até me esqueço as cicatrizes do passado Agora não tem mais jeito Essa paixão no meu peito Por que é que você não ficou Como um breve momento Por que foi que você foi mexer Com o meu sentimento Nessa coisa de amor É preciso ter muito cuidado Uma dose a mais E a gente faz tudo errado Se você chega perto de mim Tudo é felicidade Se você se afasta de mim Só eu sei da saudade De repente você é pra mim A paixão sem medida Por quem eu sou capaz de fazer Qualquer coisa na vida Você chegou na minha vida Me conquistou com seu carinho Seus abraços e seus beijos Enlouqueceu de desejos Estou falando desse amor apaixonado E até me esqueço E até me esqueço as cicatrizes do passado Agora não tem mais jeito Essa paixão no meu peito Por que é que você não ficou Como um breve momento Por que foi que você foi mexer Com o meu sentimento Nessa coisa de amor É preciso ter muito cuidado Uma dose a mais E a gente faz tudo errado Se você chega perto de mim Tudo é felicidade Se você se afasta de mim Só eu sei da saudade De repente você é pra mim A paixão sem medida Por quem eu sou capaz de fazer Qualquer coisa na vida Por que é que você não ficou Como um breve momento Por que foi que você foi mexer Com o meu sentimento Nessa coisa de amor É preciso ter muito cuidado